Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você em nome de Jesus, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial e nós vamos orar para que Deus faça com que o domínio do mal seja quebrado na sua vida a bíblia diz lá em Gênesis no capítulo 1 no versículo 26 que quando Deus fez o homem Deus fez o homem a imagem e semelhança dele e Deus disse tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra então Deus criou o homem para dominar, não para ser dominado então nós iremos fazer a nossa oração da noite especial para que Deus quebre o domínio do mal da sua vida você pode até já escrevendo aqui nos comentários em qual área da sua vida você tem sentido que o mal tem dominado é na família? é na saúde? é na vida financeira? vida sentimental? escreva aqui para a gente já incluir agora na oração você que está pela primeira vez convido você para se inscrever aqui no canal clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se você vai gostar bastante Deus vai abençoar a sua vida acione o sininho todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações e se você quer mostrar a sua gratidão é só dar o seu like clicando no joinha e compartilhar essa oração especial vamos falar com Deus? fica comigo agora até o final Senhor nosso Deus e nosso Pai amado nós agora em nome de Jesus entramos na tua santa e poderosa presença para realizar a nossa oração da noite especial a tua palavra diz meu Pai que quando o Senhor foi criar o homem o Senhor fez o homem a imagem do Senhor e a semelhança do Senhor e o Senhor criou o homem para dominar e não ser dominado mas infelizmente meu Pai existem muitas pessoas que estão sendo dominadas pelos problemas existem muitas pessoas meu Pai que não estão conseguindo vencer na vida que não estão conseguindo alcançar os seus objetivos que não estão conseguindo resolver os seus problemas mas meu Deus aqui está a tua palavra a tua palavra que é a bênção para nós a tua palavra que é meu Deus a nossa luz então essa bênção que o Senhor deu no início da humanidade essa bênção nessa noite meu Pai vai ser derramada sobre a vida dessa pessoa e essa pessoa que está sendo dominada a partir de hoje isso vai mudar a partir dessa noite meu Pai ela vai parar de ser dominada e ela vai começar a dominar sobre tudo e sobre todos meu Deus eu oro por essa pessoa Senhor que tem sido dominada pela dor tem sido dominada pelas enfermidades e pelas doenças tem sido dominada pela depressão pela ansiedade e pelas síndromes tem sido dominada pela angústia e pela insônia meu Deus a partir de agora ela para de ser dominada e ela vai começar a dominar eu oro por essa pessoa que tem tido a sua vida financeira a sua vida econômica dominada ela não consegue prosperar ela não consegue ir para frente porque existe um mal que domina a vida dela mas em nome de Jesus o domínio desse mal ele é quebrado o domínio desse mal é desfeito a partir de hoje e essa pessoa a partir de hoje ela não será mais dominada ela vai dominar essa pessoa meu pai que tem a seu casamento a sua família a sua vida sentimental dominada pelo mal são discussões brigas desentendimentos essa pessoa não consegue ser feliz o marido diz que não quer mais saber dela a mulher diz que não volta mais para casa meu Deus em nome de Jesus Cristo essa pessoa ela para de ser dominada a partir de hoje esse mal para de dominar a família dela para de dominar a casa dela para de dominar os filhos a vida sentimental e aquilo meu Deus que não dava certo começa a dar certo a partir de agora a partir dessa noite em nome de Jesus meu Deus onde essa pessoa estiver onde em casa no trabalho nessa noite o lugar que ela estiver qualquer lugar ouvindo essa oração o domínio do mal desaparece o domínio do mal é quebrado e essa pessoa ela passa a dominar a partir de agora essa angústia sai do coração dela essa tristeza sai do coração dela esse desânimo sai do coração dela e essa pessoa que não consegue dormir a partir de hoje ela dorme a partir de hoje ela vai ter um sono tranquilo e ao acordar amanhã será um dia abençoado de novidades de bênçãos e um dia que ela estará dominando sobretudo em nome de Jesus cuida dessa pessoa cuida da família dela cuida de todos que oram comigo aqui e atende o pedido de oração todos os pedidos que são deixados aqui meu pai agora no nosso canal e que ainda serão deixados que cada pessoa seja visitada e abençoada em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo diga amém respira fundo e diga graças a Deus graças a Deus essa oração da noite ela tem sido uma bênção para nós e eu recebo tantos testemunhos que deixa a gente muito feliz porque Deus está agindo por isso que você não deve perder nunca essa oração aproveite agora se você ainda não escreveu seu pedido de oração escreva aqui agora nos comentários você que não é um inscrito uma inscrita talvez esteja até pela primeira vez seja bem vindo que Deus abençoe você se inscreva agora aqui no nosso canal você pode procurar agora aqui embaixo do vídeo o botão inscrever-se você pode clicar nele e se inscrever ou no final do vídeo quando estiver terminando agora aqui vai aparecer dois quadrados que são orações que a gente coloca aqui e uma bolinha que aparece a minha foto se clicando nessa bolinha você pode se inscrever também no canal acione o sininho todas as notificações para você receber o aviso quando colocarmos aqui novas orações e se você quer mostrar a sua gratidão você pode dar o seu like clicando aqui no joinha aqui embaixo do vídeo você pode compartilhar essa oração da noite com alguém e você pode indicar o nosso canal para os seus conhecidos que Deus abençoe você fica com Deus e até a próxima oração da noite especial e tchau Obrigado.